Salve, rapaziada! Juninho! E aí, Xande! O seguinte, o Patrick, o nosso cantor, tá de aniversário. E ele gosta de um churrasco, hein, Xande? Churrasco bom na nossa querência! Aquela do boizinho! A gente tá com uma promoção lá que o aniversariante não paga. Bora pra lá, tradição! Nossa querência tem tradição É aquela do boizinho É aquela do boizinho Nossa querência tem tradição É aquela do boizinho É aquela do boizinho Nossa querência tem tradição É aquela do boizinho Nossa querência tem tradição Churrascaria é nossa querência! Aqui tem tradição! Nossa querência tem tradição É aquela do boizinho É aquela do boizinho É aquela do boizinho! E aí